Hoje, dia 13 de novembro, foi a nossa última reunião mensal, mas hoje a gente conseguiu falar de inovação e conseguiu fazer uma atividade que busca a percepção das pessoas sobre o lugar que ela mora e trabalha. Então isso é muito relevante para a construção do nosso plano 2020. A inovação, o empreendedorismo e as ações sustentáveis, elas precisam ser disseminadas dentro da nossa sociedade. E é por isso que hoje nós viemos conversar a respeito da economia circular. Esse conceito envolve a colaboração de empresa, governo e entidades voltadas à educação. E agora eu queria convidá-los oficialmente para o nosso evento de retrospectiva de 5 anos de ODS Barueri. Esse foi um ano muito significativo, onde celebramos os nossos 5 anos e queríamos agora, nesse último evento, não só mostrar os resultados que a gente teve esse ano, mas também mostrar toda a nossa história, tudo aquilo que a gente foi construindo junto com cada um de vocês nesses 5 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho